Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e estou aqui com uma super informação para você. Mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você gostaria de ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil? Se a resposta é sim, você não pode perder esse vídeo. Você tem que acompanhar comigo todas as dicas que eu tenho para que você comece a se organizar para a sua prova. Vamos lá? Antes de eu iniciar a relação das disciplinas que você deve se preparar, eu gostaria de lembrar que a Receita Federal solicitou ao Ministério do Planejamento autorização para a realização de um concurso para 2 mil vagas de auditor fiscal. E a remuneração inicial do cargo é de R$ 16.116. Então você que tem nível superior completo em qualquer área não pode perder essa oportunidade. Vamos lá as informações? O último concurso foi realizado em 2014 pela Escola Superior de Administração Fazendária. Esse concurso ele oferecia 278 vagas iniciais e foram convocados mais de 550 candidatos aprovados. Então você que deseja fazer parte da Receita Federal, você tem que anotar agora quais foram as disciplinas que compunham essa prova? A prova objetiva de conhecimentos gerais era composta de 70 questões de peso 1 e as disciplinas eram 20 questões de língua portuguesa, 10 questões de inglês ou espanhol, 10 questões de raciocínio lógico que englobava conteúdos de estatística e matemática financeira, 10 questões de administração geral que também englobavam conteúdos de administração pública e administração financeira e orçamentária, 10 questões de direito constitucional e ainda 10 questões de direito administrativo que englobavam os conteúdos de lei 8.112 de 90, ética no serviço público e lei de acesso à informação. Essas foram as disciplinas da prova de conhecimentos gerais, lembrando, eram 70 questões e era peso 1 cada uma das questões, ou seja, no conjunto da prova nós tínhamos 70 questões. Anote agora quais eram as disciplinas da prova específica, 70 questões de peso 2 de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo no máximo 140 pontos. São 15 questões de direito tributário que continham também conteúdos de direito previdenciário, 10 questões de auditoria, 20 questões de contabilidade com os temas de contabilidade geral avançada análise de balanços, 10 questões de legislação tributária, 15 questões de comércio internacional e legislação aduaneira. Então pessoal, essas foram as disciplinas que compunham a prova de conhecimentos específicos, lembrando, 70 questões, peso 2 cada uma das questões. A prova valia no máximo 140 pontos. Bom, agora que você já sabe quais eram as disciplinas das provas de conhecimentos específicos e de conhecimentos básicos, você deve ficar atento a quais são as disciplinas da prova discursiva. Na ocasião, no concurso de 2014, o candidato deveria fazer duas questões. Então anote aí quais eram os conteúdos. A prova discursiva, ela avalia no máximo 60 pontos. Uma questão era referente ao conteúdo da disciplina de direito tributário e a outra questão era relacionada ao conteúdo de comércio internacional e legislação aduaneira. Ambas as disciplinas compunham a prova objetiva de conhecimentos específicos. Esse concurso de 2014, o candidato para ser considerado habilitado, ele tinha que fazer no mínimo 40 pontos ponderados em cada uma das disciplinas que compunham os conteúdos das provas objetivas 1 e 2 e 60% da somatória das provas 1 e 2. Então você deve ficar atento porque esse é o seu ponto de partida. É o mínimo necessário para ser considerado habilitado no concurso da Receita Federal. Pessoal, super informação para você. Para você se candidatar a uma das duas mil vagas que podem ser autorizadas a qualquer momento, você só precisa ter superior completo em qualquer área. O concurso não exige experiência anterior. Então não perca tempo. Entre no site da Central de Concursos, www.centraldeconcursos.com.br, acesse o edital, relacione os temas e conteúdos da prova de conhecimentos básicos, de conhecimentos específicos e ainda da prova discursiva e inicie a sua preparação. Não perca tempo. Você também pode trabalhar na Receita Federal do Brasil.